Oi meus amores, bom dia! Tudo bom, gente, com vocês? Hoje eu vou montar aqui uma marmitex pequena que vocês me pediram. No dia desse eu montei uma marmitex grande, comum, convencional. E hoje eu vou fazer uma marmitex pequenininha com frango conqueado, que foi o que vocês me pediram, tá? E é super simples. Eu uso a marmitex de isopor, tá? Essa daqui. Eu prefiro ela baixinha, porém no tamanho padrão. Tem gente que prefere aquela marmita que é menorzinha e mais alta. Eu acho que fica um pouco bagunçada a comida. Então eu prefiro utilizar marmitex baixinha, porém, tá vendo? No tamanho convencional, tá? E a de isopor, ela fica bem mais firme pro cliente transportar, pra ele comer mesmo. Então eu prefiro, tá bom? Mas tem também de alumínio, tem de plástico, tem vários outros materiais. É importante também você pesquisar o preço aí, pra se for necessário você passar esse preço pro seu cliente, pra você não ficar no prejuízo, né? Então eu começo colocando o arroz branco na minha marmita. Pra marmita pequena, eu coloco uma colher bem cheia. Aperto pro cantinho e pronto. Agora eu vou colocar aqui o angu, porque como a gente vai colocar o frango com quiabo, o angu acompanha. Eu vou colocar do ladinho do arroz, não por cima. Agora aqui do outro ladinho, nesse espaço que sobrou, eu vou colocar o feijão. Feijão que a gente utiliza aqui na marmita com frango com quiabo, é o feijão vermelho. Combina bastante, os clientes gostam, tá? Você pode fazer aí também. Eu vou colocar uma concha bem cheia de feijão, com um pouco menos de caldo, porque senão pode entornar aí e não vai ser legal. Eu utilizo o prato, gente, porque fica mais confortável pra servir, mais higiênico, que você não fica segurando diretamente na marmita do cliente. E também que se entornar um pouquinho, cai no prato e não cai na outra comida. Então é importante também. E agora eu vou colocar aqui o frango com quiabo, que é apenas um pedaço, tá? Então primeiro eu seleciono o pedaço que eu vou colocar. Vou colocar esse daqui, ó. E aí eu coloco aqui, bem entre o arroz e o feijão. Nem totalmente por cima do feijão e nem totalmente por cima do arroz, no meio, igual eu mostrei no outro vídeo. E aí eu coloco um pouquinho do frango, do quiabo e do caldinho por cima. Tá pronta a minha marmita. Essa é a pequena. E olha só como é que ela fica bem caprichada. Agora eu vou fechar, colocar a saladinha que já tá montada junto, e mostrar pra vocês como que eu embalo pra não entornar. Essa tampa de isopor, gente, que tem esse círculo aqui no meio, ela é muito boa. Ela fecha muito bem, tá? Não fica bambu, não solta de jeito nenhum. Se você utilizar aí, pode ser uma opção você trocar por essa. Eu usava uma lisa. Hoje eu uso essa daqui, ela é bem melhor. E o preço é praticamente o mesmo. Aqui eu tenho já embaladinho, é um saquinho de chupi-chupi. Tem um garfinho, uma colherzinha, um sal, dois palitos e um guardanato. Você pode comprar esse kitzinho pronto, ou você pode montar e levar pro seu cliente, tá? Eu sempre costumo rasgar a sacola nesse sentido aqui, ó, e amarrar bem até a marmita, pra ficar bem firme. Olha só como eu faço. Pra não ter chance mesmo de entornar. Um super beijo. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. E compartilhar esse vídeo se você puder, tá bom? Um super beijo, então. Que Deus abençoe. E até o vídeo de amanhã.